Agora chora, enquanto eu tô bebendo Curtindo minha vida, pra você só lamento Agora chora, enquanto eu tô bebendo Curtindo minha vida, pra você só lamento Em todo bar, eu vou me embriagar Postando stories, pra te mostrar Que eu tô bem melhor, e tu tá na pior Foi você que acabou, me perdeu Agora chora, enquanto eu tô bebendo Curtindo minha vida, pra você só lamento Agora chora, enquanto eu tô bebendo Curtindo minha vida, pra você só lamento Adriano Costa, o amor do Brasil Brasil! Esse é o DJ Jordi Soares Segue a tua vida, não vem me atrapalhar A vida é só uma, quem mudou tu acabada Eu tô bem melhor, e tu tá na pior Foi você que acabou, me perdeu Agora chora, enquanto eu tô bebendo Curtindo minha vida, pra você só lamento Agora chora, enquanto eu tô bebendo Curtindo minha vida, pra você só lamento Agora chora, enquanto eu tô bebendo Curtindo minha vida pra você só lamento Agora chora, enquanto eu tô bebendo Curtindo minha vida pra você só lamento Curtindo minha vida pra você só lamento